Desculpa, mas imagina, imagina se você não pudesse enxergar, se fosse cego. Então um dia você abrisse seus olhos e pudesse ver tudo que tem no mundo. O meu primo nasceu cego. Por causa disso eu doei uma quantia considerável para uma caridade que dá cães guias para judeus cegos. Sendo que antes só podia tocar ou sentir o cheiro. Seria uma revelação, né? Eu tive uma. Um amigo meu me disse que os grandes ganham dos pequenos. Os grandes derrubam os pequenos. Sempre. Eu vi uma linda casa em Margate, uma construção grande e branca, com uma vista com árvores contra o céu azul. Linda, um pedaço do paraíso. Eu vi aquela vista e pensei comigo mesmo. Alfie, o que, o que, o que está fazendo? O que está fazendo? Por que você não vende cada grama de ouro e cada barril de rumo e compra um pouco de tempo para você? Eu preciso comprar tempo para mim. Aqui, a lista de custos relativos ao assassinato de um amigo querido. O serviço vai custar 500 libras, mas você vai me pagar 100 libras a mais, porque o Thomas Shelby, assim como eu, vem de um povo oprimido. Depois, eu quero que você me pague mais 100 libras, porque o irmão dele é um animal maluco e vai vir atrás de mim. E você também vai ter que pagar mais 100 libras, porque você é um italiano de merda. Você passou dos limites, Alfie. Eu esqueci de acrescentar mais 100 libras na sua conta, por ser um babaca. Como é que é? Passou dos limites. Limites? Eles pegaram o meu filho! Sabia disso? E daí que eles levaram o seu filho, hein? Pegaram o seu filho? Que limite é esse que você acha que eu passei? Quantos pais, hein? Quantos filhos, hein? Você não mutilou, matou, assassinou e destroçou, sendo inocente ou culpado. Você vai direto para o inferno, igual a mim! Eu já te falei, Alfie. Que eu te mataria, ou por negócios, ou por vingança. Eu não ligo para nada disso, garoto, viu? Eu não quero que ele me poupe por causa de uma porra de pacto de paz! Então isso é só uma vingança, não é, Tommy? É. Ah, está bem. Eu te falei. Eu quero que ele reconheça que essa raiva toda não tem justificativa! Eu queria ser achado. Eu quero que ele reconheça que quem vive pela espada morre pela espada, Tommy! Está armado? Ah! Não seja porro. A única coisa que eu trouxe comigo foi a porra de um câncer. Se você puxar esse gatilho, Tommy, se você puxar esse gatilho, faça por um motivo honrável. Como um homem de honra, Tommy! E não como um civil de merda que não entende que o mundo é podre, meu amigo. E não como um homem de honra, Tommy, se você puxar esse gatilho, faça porra de uma espada morre pela 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 espada morre Obrigado.